Acho que estamos ao vivo. Boa noite a todas, todos e todes que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos a mais esse evento desse nosso ciclo em parceria da Baleia com a Editora Fósforo. Estou muito feliz de estar aqui acompanhada dessas duas mulheres que eu tanto admiro, a Manuela Dávila, a Maria Homem, Manu, que já também de várias parcerias com a Baleia, a Maria Homem, que estou conhecendo hoje. Então, muito prazer. Tomara que a gente ainda venha se encontrar outras vezes. Queria agradecer inicialmente à Editora Fósforo por ter aberto as portas para a Baleia e a gente ter essa troca tão bonita nesse ciclo de livros. São quatro livros que a gente vai estar apresentando e conversando para o público da Baleia esse ano. A gente já conversou sobre o 13 de maio. Hoje a gente vai conversar sobre O Lugar, Dani Hernó. A gente vai conversar sobre os anos também, Dani Hernó. E a gente vai fazer ainda um bate-papo sobre o Brimos, que é sobre a colonização sírio-libanesa no Brasil. Acho que vai ser bem legal. Os convidados ainda estão se confirmando nesse final de ano tumultuado, mas vai ser bem bacana. Então, eu queria convidar todos para acompanhar essa programação. Vou fazer aquela apresentação básica das nossas convidadas antes de passar a palavra para elas. Então, estou aqui com Maria Homem, que é psicanalista e pesquisadora do Núcleo Diversitas da USP, professora da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Ela tem pós-graduação em psicanálise e estética pela Universidade de Paris 8 e também pela USP. Ela é colunista da Folha de São Paulo e autora de Lupa da Alma, que saiu pela Todavia em 2020. Coisa de Menina, saiu pela Papiro Sete Mares em 2019. No Limear do Silêncio e da Letra, que saiu pela Edusp, em parceria com a Boitempo em 2015, entre outros. A Manala Dávila é jornalista, mestre em políticas públicas, escritora e presidente do Instituto E Se Fosse Você, de Combate a Fake News. E tem alguns livros publicados, né, que acho que vão se atravessar aqui no nosso papo. Eu sou Nani, da Livraria Baleia, de Porto Alegre, e estou aqui para mediar essa conversa. Vocês que estão nos vendo em casa, por favor, participem, aproveitem esse momento aqui com essas duas pessoas maravilhosas ao vivo, né, que a gente pode conversar e colocar as questões conforme o assunto anda e conforme as suas leituras desse livro, que eu acho que é tão especial para nós três que estamos aqui sobretudo como leitoras, né. Dianirno, fiz a apresentaçãozinha, né, mas acho que estamos aqui como leitoras e eu que estou com esse cenário aqui que parece o fundo colocado, mas eu estou num cenário real ao ar livre, estou na casa dos meus pais aqui no interior de Santa Catarina, que seria o meu cenário se eu tivesse escrito o lugar, que eu achei essa coincidência muito curiosa. Eu vim para cá por a casa, era aniversário da minha mãe no fim de semana, e o meu pai, que é eletricista, armou aqui uma gambiarra, graças a ela eu estou iluminada. Então eu achei tudo muito auspicioso, né, esses encontros. Eu vou começar, então, passando a palavra para a Maria, né, que tem, que preparou aqui para a gente uma leitura. E aí, em seguida, a gente pode seguir o papo com a Manu e com quem está em casa. Por favor, Mariana. Boa noite. Quer dizer, como a gente está vendo aqui no cenário especial, bom pôr do sol, né, que a gente vai nessa uma hora ver tudo ficar escuro. Vamos ver se a gente acha algum lugar para achar alguma luz, né, gente, porque... Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Nene, Manu, quer falar um oi, Manu? Estou já eu falando aqui, já indo direto aqui, mas... Oi. Está tudo certo, está lindo. Então eu fiquei, eu queria só dizer, eu gosto muito da Ani Arnault, uma literatura que ela é ao mesmo tempo aparentemente direta, crua, simples e nada simples, né? Então, essas mulheres, assim, eu diria que é forte, né? Eu gosto muito da Diorraz também, da Marguerite Diorraz. Eu diria que ela é quase mãe da Arnault, que é até um pouco mais comportada, né? Não sei isso muito, mas é... Fica só, fica a dica aqui, só para pensar dessas escritas femininas que têm sua potência. E a Diorraz tem uma coisa do corpo, da carne, da sexualidade e também do lugar. Eu estou só fazendo essa volta porque o Vietnã ou a Indochina ou a colonização francesa é um outro movimento importante da história do século XX, vamos dizer assim, né? Primeira metade, metade do século XX, a grande colonização francesa, a Segunda Guerra, o conflito, as guerras da independência, e aí a França vai ter que se haver com dois problemas, a migração, né? Dessas colônias, a imigração, que é um problema da Europa, dos imigrantes, e um outro problema, que é do nosso livro, que é a migração interna, vou chamar assim, que é um problema, um problema, é um evento do mundo, porque a gente anda, a gente tem mobilidade e as novas gerações talvez não queiram ficar na terra ou nas pequenas cidades. E como disse a Nani, eu não sei se eu podia, Nani, mas ela falou assim, ó, eu fugi daqui com 16 anos. Essa frase é a Niharno, é a história, e é isso que eu estou chamando, essa migração interna, é você ter dois movimentos, você sai da terra e vai para a letra, você vai para o livro, você vai não ser uma plantadora, você vai ser professora, isso está muito na minha cabeça, porque, por coincidência, eu vou fazer uma outra mesa, vamos chamar assim, literária, amanhã, nem sei se eu posso fazer esse tipo de fala aqui, mas já... Pode. Tem que perguntar para todos os amantes de leitura, e acho que, por coincidência, é também algo da Fósforo e livro da Todavia, que é o Torturado, uma mesa amanhã com Itamar, e que chama Alô, Brasil, mas também vai falar do livro do Contardo, que a Fósforo reeditou agora, que é Relô, Brasil. Então, aí é o título da nossa mesa. Então, a gente vai trazer esse lugar e essa mecânica do livro, da Arnaud, a gente vai trazer para o Brasil, e que também tem uma reflexão do Contardo sobre esse movimento de mudar de país, de mudar de lugar, o olhar de um estrangeiro, um europeu, que chega no Brasil nos anos 90, e também o olhar de um psicanalista que lê a cultura, e junto com essa ideia da, vocês sabem, Bibiana, a Belonisa, de Torturado, uma fica na terra, outra vai e volta, é a letra, é ser professora, é escrever. A Bibiana é a nossa narradora, guardadas as devidas proporções. Então, é um movimento macro, sobretudo da segunda metade do século XX, e que não parou. É um problema imenso da China. Então, se você lê qualquer tipo de texto e conflito da China, como é que as cidades vão crescendo, 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 isso é a nossa vida, porque a gente vende ferro para eles. A gente vende ferro para eles construírem suas casas, para terem prédios para viver, porque as cidades crescem. E você tem um passaporte, né, Hoku, na China, que você não pode muito mudar de cidade, você paga para mudar de cidade. Então, a gente quer mudar de cidade, e a gente tem uma pergunta profunda sobre o lugar. Então, esse é o contexto. Macro, comecei do macro, e agora dois minutinhos para falar da subjetividade individual que está aqui, que está narrando todas essas camadas tão ditas aqui, né? Claro, eu fiz várias pontas, Brasil, China, Vietnã, França, mas tem uma pessoa específica, uma narradora, que eu vou começar do fim para o começo, e vou ler só três. Quase terminando o livro, não há spoiler, ok? Mas, enfim, vocês sabem, ela começa a escrever, ela vai narrar a morte do pai. Ela volta para a cidadezinha, onde o pai está lá, né? Vocês estão vendo a capa, e não é por acaso que tem essas casas, né? Essa arquitetura, Normandia, Bretanha, essas casas com estrutura de madeira, mais simples, mais pobre, querer pintar, não querer pintar, qual é o gosto, qual é a estética. Enfim, eu acabei me reencontrando com a herança que tive de deixar do lado de fora, do mundo burguês, instruído, quando entrei nele. Essa é a síntese do livro. Eu estou recortando e estou dizendo isso. A síntese do movimento dela. Ela sabe o que ela fez, ela saiu de um mundo, entrou em outro, está no finzinho, para quem está aí, é 67. É isso. Um, eu mudei, eu migrei de mundo, eu mudei de lugar, eu fiz um deslocamento, né? Fui para o mundo burguês instruído. Era esse mundo, vamos chamar assim, ou proletário, ou pequeno burguês, porque também tem uma ascensão social na geração anterior a ela, que é justamente essa, né? De proletariado para uma pequena burguesia sofrida, que rala, que faz dívida, faz seu pequeno negócio. E você tem a lavoura para o proletariado, aí você tem todo o, né? Da terra, para a fábrica, para o pequeno negócio, para uma burguesia que lê, e que escreve, e que, enfim, ganha prêmio, e que está aqui. Ela vai dizer de forma clara como é isso, eu vou dar só uma coloração aqui, que é interessante, porque ela começa ir para a escola, ela é esperta, começa a ter bolsas, começa a ter possibilidade de transitar em outros ambientes, e começa a frequentar a casa das amigas. E depois conhece um amigo, casa, muda de cidade, muda de extrato social. Quando a família de uma dessas amigas me recebia em sua casa, as amigas burguesas, eu participava de um estilo de vida que não se alterava em nada com a minha presença. Eu quero comentar esse ponto depois, né? Quem é o forte, quem é o fraco? Fica a dica aqui. O forte está na dele. Ele não vai mudar o que ele é diante do seu olhar. Admitiu minha entrada nesse mundo que não temia nenhum olhar de fora e que só tinha se aberto para mim porque eu havia esquecido os modos, as ideias e os gostos do meu próprio mundo. Então, tem um preço. Esse passaporte, esse deslocamento. Esse preço é o esquecimento. Mais uma. Eu comecei do fim para o começo. Eu comecei do fim para o começo. Agora eu já estou na 37. É a última citação do texto que eu vou fazer. Agora estou usando várias vezes o nós. entre aspas. Pois durante muito tempo eu também pensei como ele. Como o pai. E não sei dizer quando foi que me transformei. É um conflito entre mim e meu pai. Essa é a sinopse do texto. É uma relação conflitante. Teve uma distância. Uma transformação. E alguma violência. Que eu não vou dizer. Não vou dar spoiler. Era a última citação do texto. Mas agora eu vou... Dá para ver? É a epígrafe. É a Genê. Ela abre com o Genê. E você só entende a profundidade disso. E eu queria deixar aberto aqui para o nosso debate. Quando você termina o livro e fica tudo muito claro desse fio. É a citação do Genê. Arrisco uma explicação. Escrever é o último recurso quando se traiu. É isso. Para lançar a bola. Começamos muito bem. Obrigada, Maria. Vou passar a palavra então para a Manu. E aí na sequência a gente conversa. Oi, Dani. A gente começou começando, né? Chegou e chegando, Maria. Uma alegria estar de novo contigo. Uma alegria conhecer a Maria. Muito legal estar aqui nessa live entre a baleia e a fósforo. A baleia é uma paixão antiga. A fósforo é uma paixão nova. Porque a fósforo é mais nova que a baleia, né? Mas a fósforo tem presenteado o Brasil com livros incríveis, né? Eu sempre me lembro da minha avó quando eu pego os livros da fósforo, Maria. Porque a fósforo tem uma edição caprichosa. A minha avó sempre dizia, e eu me lembrei muito dela lendo esse livro, ela sempre me dizia que a gente sempre tinha que sair de casa pronta para parar no hospital, né? Isso significava que a gente tinha que estar o melhor de tudo, né? Porque a gente podia parar nas mãos de um desconhecido. E toda vez que eu pego o livro da fósforo, eu penso em dizer... Tudo, né? Os autores, as autoras, a edição, o papel, a capa, a maneira como... Enfim, todos os livros são especiais. É uma editora que tem contribuído muito com o nosso país. Quando eu terminei de ler O Lugar, eu confesso para vocês que talvez tenha sido o livro que mais me tocou, que eu li na minha vida. Eu não me lembro de uma outra leitura. Nossa! É. Eu leio muito... É, por isso que eu chamei. Eu leio muitos livros... Por exemplo, eu vi que a Pauline Torti está aqui, que lançou um livro pela Fósforo agora, que chama A Erva Brava, um livro extraordinário sobre o cerrado brasileiro. Mas a gente lê e lê muitas coisas muito bonitas, né? E coisas muito bem escritas. Se tu citar, acho torturado que tu vai participar do Itamar. A gente tem o Jefferson, né, Nani? Que escreveu A Verso da Pele. Tem muita coisa maravilhosa. Autoras, mulheres extraordinárias. Mas quando eu terminei o lugar, eu fiquei pensando se alguma vez eu tinha lido uma coisa tão tocante, né? Tão simples, como tu disseste, Maria. Tão não apegada a sentimentalismos, a adjetivações, e ao mesmo tempo nada apegada a julgamentos e há um determinado padrão moral, ou seja, não existe um certo e um errado, né? Não existe uma adjetivação excessiva, um sentimentalismo fácil, e ao mesmo tempo talvez tenha sido o que mais tocante e eu tenha lido porque justamente é a constatação sobre essas distâncias que a vida cria e que são verdadeiramente não adjetiváveis, não nomináveis, né? Elas surgem, né? Elas estão. Então me tocou muito por essa característica da escrita da Nierneau, que é quase uma sociologia literária, né? A gente lê como literatura e a gente poderia ler também como um trabalho sociológico, né? Como uma espécie de etnografia de um outro tipo que ela produz sobre si mesma, né? E sobre a França do seu tempo, as relações, ela usa a expressão classe social, mas a expressão entre pessoas que ocupam lugares do conhecimento distintos, né? Porque não necessariamente por adquirir o conhecimento ela mudou de classe social, como ela se refere no livro, né? Mas no sentido clássico da expressão. Mas particularmente também me tocou por uma outra razão. E eu quero começar a discussão trazendo isso. Porque tu falaste de Hiroshima, né? E falou sobre o pátio da casa dos pais dela. Quando nós começamos a viver o que nós vivemos no Brasil, essa situação que nós vivemos agora, que pode ser excessivamente adjetivada e eu não quero adjetivá-la, mas quando nós começamos a viver esse processo, um dos aspectos que era mais negligenciado e que era o que mais me chamava a atenção era justamente as subjetividades. Eu convivia com muitas pessoas que tinham acessado a universidade a partir ou das cotas ou do ProUni. E eu via como essas pessoas tinham construído distâncias insuperáveis com as suas pessoas, com as suas pessoas mais amadas. E via os dois lados, né? Via o lado das minhas amigas, das pessoas que conviviam comigo e que tinham mães ou pais, trabalhadores domésticos ou trabalhadores da construção civil e que faziam sociologia, ciências sociais, antropologia, comunicação, direito. E via o lado dos pais, que deixavam de compreender os anseios, as dores, as angústias e as escolhas dessas pessoas que eram as suas pessoas mais queridas, as pessoas pelas quais eles tinham feito tudo, né? Assim como o pai da Niano havia feito para que ela estudasse, né? Para que ela acessasse aquele lugar. Ou seja, o trabalho de uma vida, a dedicação de uma vida, ao fim e ao cabo, foi o responsável pela construção do distanciamento, né? Como se fosse o cartola, o abismo que cavaste com os teus pés, né? Quem cava o abismo é o próprio pai e a mãe que se dedicam para que aquelas pessoas acessassem ali. Então, quando eu li esse livro, tanto que depois eu passei quase a panfleteá-lo, né? Porque quem é militante tem sempre um panflete na mão. No meu caso, eu sempre tenho um livro que eu tenho que passar adiante. E eu comecei a passar justamente para as minhas amigas que viviam essa realidade. As anias não da minha vida, né? Essa não é a minha realidade. Eu não sou a primeira geração de universitárias. Abismo que cavaste com os teus pés, a Maria escreveu. Eu não sou a primeira geração de universitária da minha família, né? Mas muitas das minhas amigas são. Eu me lembrei de algumas histórias, eu queria trazê-las para o nosso debate. Me lembrei da Gisele. A Gisele é uma menina que era telefonista da sede do meu partido e que hoje é doutora pela Sorbonne. E a Gisele, quando foi fazer o mestrado dela na França, eu fui visitá-la, ela nunca tinha saído do país, né? Ela tinha feito um semestre de francês na Aliança para poder ir fazer o teste para ser aceita na Sorbonne. E ela, quando eu cheguei, ela dizia o mais desesperador, Manu, é que eu ligo para minha mãe chorando, sozinha, né? Em Paris, uma mulher negra, né? Negra retinta. Eu ligo para minha mãe chorando e a minha mãe me pergunta e por que tu não volta? Porque para minha mãe, simplesmente, não existe fazer um mestrado. Isso é um conceito que... Por que alguém sofre e fica longe de casa? Por que alguém faz a escolha de se imputar a esse sofrimento para ser mestre por aquela universidade que não diz absolutamente nada para aquela pessoa que tenta acolher o teu sofrimento? Me lembrei de uma outra pessoa que hoje se tornou uma pessoa pública, que é a deputada Tabata Amaral. Quando eu conheci, ela é muito jovem, estudando astrofísica ainda em Harvard. Ou seja, ela estava no topo daquilo que seria o topo da minha própria vida, né? Nossa, a pessoa estuda astrofísica em Harvard, né? E essa história eu conto no Revolução Laura, né? E ela me perguntou, ela me chamou, ela coordenava um grupo de estudantes, ela me chamou para fazer uma palestra e na escada, entre um andar e outro do prédio, ela me perguntou se eu tinha família, Maria. E eu falei, eu tinha, a gente está falando em 2012, 2013, eu já começava a namorar o meu marido, eu falei, não tinha uma família. Eu era a favor da família, mas eu não tinha uma família. Aí eu brinquei, sim, eu tenho meu namorado, né? Tenho meu tia, e ela disse, a minha mãe, a minha mãe é muito preocupada, que com 21 anos, ou com 20 anos, eu ainda não tenho uma família. Ou seja, para a mãe dela estar em Harvard, fazer astrofísica, nada daquilo representava absolutamente nada, né? E me lembrei... Mas passada a idade, minha filha. Exatamente. Ou seja, nada do que era importante para aquela mulher, que provavelmente seja a pessoa que fez tudo para que ela estivesse ali, e eu que me constro do resto da história que se tornou pública, e que agora a gente conhece por outras razões, sim, foi a pessoa que fez tudo. Os códigos, os valores, tudo que era importante para aquela mulher não foi alcançado com tudo que aquela mulher fez para que ela estivesse naquele lugar, a filha. E me lembrei, por fim, de uma outra história, essa engraçadíssima, de um motorista de aplicativos. Há 20 dias atrás, nessas doações que a gente faz nos galpões de reciclagem, eu fui num galpão de reciclagem, e eu levei a Laura, minha filha Maria, que tem agora seis anos, que entrou aqui para me dar oi, enquanto... E eu estava com a Laura, entrei no Uber, e o motorista, então, falou, ah, que legal, é a sua filha, como tu puxou o assunto, e me falou, eu também tenho uma filha. Aí eu, ah, se eu tenho uma filha, quer dizer, agora é um filho. Aí eu, nossa, eu às vezes tenho que descer, táxi do Uber, porque começa o assunto contra mim, assim. Aí eu disse, ah, é? Sim, o Júnior? Não, porque já que vai virar homem, vou escolher o nome, virou Júnior. Aí eu disse, ah, muito bem, sabe como é, né? Entrou na universidade, e lá faz o que quiser fazer. E eu falei, você não acha mesmo que a universidade fez isso com ela? Você não acha que talvez seja a idade que ela entrou na universidade, né? Ou a liberdade que ela adquiriu naquele ambiente? Mas, enfim, o fato é que para ele, que aliás era um ótimo pai, e estava lidando muito bem com algo que é complexo, de fato, de se lidar, né? Que é a condição da transição da filha para o filho, né? Essa transição que também causava um luto nele, como ele mesmo explicou, mas ele atribuía isso a algo, a um espaço, ao acesso a URGS, no caso, que é a nossa universidade federal. Para ver como isso, esse luto foi escrito pouco depois que eu nasci. Talvez tenha sido escrito antes de tu nascer, né, Nani? Porque ele é de 83, acho que tu nasceu depois de 83, foi no meu cálculo, né? Sim, Eu nasci em 2000, ela vai me dizer, Maria. Né? Porque ela é jovem. Mas, como isso ultrapassa gerações, e embora a gente esteja falando de realidades absolutamente distintas, né? A gente está falando da transição do campo para a cidade, de um tempo em que essa era a grande questão, né? A migração, né? Do campo para a cidade. Aí, no Brasil de hoje, a gente pode falar do acesso ao ensino como algo que foi negado às gerações de mulheres e de homens negros, muito mais vinculada à questão racial do que a questão, do que esse fluxo migratório. Mas o fato é que isso, e esse livro nos fala de um lugar, né? Um, do lugar sagrado, que é o lugar do conhecimento, não por nada as elites se agarram a ele, né? E de como os códigos e o saber criam distâncias e de fato são intransponíveis, por mais amor que haja. E talvez isso é o que mais me tocou no livro, né? Quando eu falo que é o livro mais tocante que eu li, uma relação de amor muito profundo, de muito respeito, não tenha vergonha, aqueles sentimentos que por vezes a gente vê, né? A vergonha, o desdém com o lugar de origem, mas tem uma ponte que foi implodida. Ela fala aqui, essa é a única leitura que eu vou fazer, porque eu também falei, eu falei muito. O medo de estar deslocado, de passar vergonha. Um dia, meu pai entrou por engano em uma cabine de primeira classe com um bilhete de segunda. O controlador de bilhetes o obrigou a pagar a diferença. Era uma situação embaraçosa. Outra lembrança de uma situação embaraçosa. No cartório, antes de assinar, ele deveria escrever aprovado, mas não entendeu o que era, então escreveu aprovar. Ficou constrangido. Na volta para casa, falou obsessivamente sobre o engano. Essa era a marca da sua indignidade. Então, embora ela não tenha essa relação, o lugar que ele se coloca de inferioridade por não estar, por não privar, por não partilhar dos mesmos códigos, dos mesmos, do que o saber proporciona, porque no fundo é só sobre isso, é só sobre o saber. A Yernon não virou uma mulher rica, ela não casou com o dono da Volkswagen, ou da Peugeot, ou da Lyon, que é francesa, ela virou uma mulher que sabia, que conhecia. E essa era a barreira intransponível, essa era a estrada que o pai dela não podia cruzar. junto com pequenos signos de usufruto ou de entrada em outros territórios, como, lembra, aquele bilhete de trem dela, que era um bilhete de primeira classe. Então, ela abre o livro justamente com isso e depois ela vai mostrar o equívoco do pai. E aí, isso é muito interessante porque essa frase que eu anotei aqui no nosso chat, é maravilhosa essa frase que você lembrou, abismo que cavaste com teus pés. Isso é quase uma definição de inconsciente, porque a gente, ao mesmo tempo, quer alguma coisa e o desejo muitas vezes é um desejo inconsciente e uma parte dele é consciente, quero dar a melhor educação possível para os meus filhos, quero que eles estudem, só que você vai levando isso num ponto que aí é como se o teu cavalo saísse do teu controle e da tua rédea. Aí, de repente, você vê que ele, pô, entrou na faculdade, já quer outra coisa, quer virar menino, ou, peraí, agora ela está me desprezando, agora eu vejo esse olhar no olho dela, cadê minha menininha que me amava, cadê aquele amor sólido e não desconfiado, que crise é essa, que adolescência é essa, por que eu não posso gritar, por que ela vai, qual é o código? Então, o interessante é que, assim, sempre, eu diria, o que a gente quer para os nossos filhos de mais profundo, a gente nem sabe, a gente nem sabe a extensão do nosso desejo, porque a gente tem um filtro em relação ao que a gente gostaria mesmo, o nosso próprio desejo inconsciente só se realiza no outro, no filho é mais óbvio, mas no amor isso também é muito claro, você empurra o outro, empurra, empurra, empurra para ele estar em um lugar e quando ele obedece e está lá, aí você fica atônito, como assim você me traiu? E todo o teu jogo, o tempo inteiro, era para ele te trair, enfim, eu estou fazendo uma montagem edípica aqui clássica, mas isso é sempre assim, sempre você vai sofrer com o quanto o outro te leu, ele leu muito bem, e aí eu vou provocar, talvez todos os pais aqui vão me bater, mas a pergunta sobre gênero e a pergunta sobre posição desejante do filho, quer seja alterada no corpo ou não, porque é diferente a coisa de gênero e transgênero e a coisa da posição desejante, elas têm um overlap aí, tem alguma coisa que junta, mas ao mesmo tempo isso não é sem implicação direta com os pais, então, é assim, a pergunta não é o que a URGS fez com o desejo do meu filho, é o que eu tenho a ver com o desejo no meu filho, eu sei que é muito estranho dizer isso, mas pode acreditar em mim, não tem saída, e não é que você é culpado, não, mas é que o teu filho leu a sexuação de um jeito tal que ele se enganchou em você, assim ou assado, e que talvez, aí, vai... Engraçado, Maria, me desculpa, mas que esse caso particular que resulta nesse raciocínio sobre a sexualidade do filho, ele me disse justamente isso, ele me disse eu estou me tratando porque eu sei que eu tinha uma expectativa com relação ao que deveria ser a minha filha, mas a mãe dela não aceita, porque a mãe acha, a mãe acha que ela de alguma maneira construiu isso, ou seja, ele expressou, a mãe acha que de alguma maneira ela não foi mulher o suficiente para que a filha quisesse deixar de ser mulher, a leitura dele sobre a situação toda altamente complexa, né? É isso, isso, e aí, é bem isso, até que ponto, eu vou fazer um exemplo mega clichê, mas sabe aquela coisa que você teve quatro filhas, meninas, e você queria de qualquer maneira dar um filho homem para o seu homem, porque senão ele te deixaria, e tem sempre aquele fantasma, preciso dar um filho homem, isso é Ana Bolena, isso é Henrique VIII, isso é arquetípico, e aí a quarta filha menina, ela é gay, ela é trans, é assim, eu estou caricaturando um pouco, mas é mais ou menos assim que a gente se engancha nesses lugares que eu estou chamando de desejantes ou de sexuação ou de gênero, é muito profundo a autorização plena para você se exercer como mulher, como homem, ou não. Então, você vê que complicado que é, isso vale para tudo, às vezes o filho, você critica porque teu filho só pensa em dinheiro, ele não vai na igreja, ele só vai para o trabalho, ele foi virar um cara sem escrúpulos do mercado financeiro, pode ser, pode ser, mas aí você vai vai cavocando, cavocando, você tinha um desejo imenso de que o teu filho fosse atrás do dinheiro, ou você negou profundamente esse desejo brutal em você, precisando se filiar numa igreja que demonizava o dinheiro ou o rico. Então, a regra vai, vou chegar no meu ponto aqui, tudo que você recalca aqui vai explodir na outra geração. de alguma maneira não tem, não é possível não ter conflito entre pessoas ou entre gerações porque tem muitas coisas recalcadas, é muito difícil a corrente estar totalmente azeitada. Você está, você resolver a conta, o passivo ficar com você, sempre a gente larga uns passivinhos por aí e recebe outros, né? A análise, ela é um pouco essa contabilidade geral, esse, é muito complexo isso, porque não é só se fosse uma contabilidade excel, tudo bem, ah, tá, meu pai queria isso, eu queria mais ou menos, tá, isso eu faço, aquilo não vai dar, mas ainda tem afeto, se você fizer, eu vou te amar mais, se você me der isso, vai ser, se você me trair, então, essa palavra, por isso que eu fechei com essa palavrinha aqui, traição, é traição do desejo do outro, mas talvez nem tanto, porque em algum nível, talvez ainda, encoberto, inconsciente, ou reprimido, seja uma obediência, eu diria que a gente obedece muito mais nossos pais do que a gente imagina. Tá me dando quase um, um gatilho de Tati Bernardi, aqui querendo fazer análise ao vivo com a Maria, achei muito engraçado. Eu já fiz, já fiz vários podcasts com a Tati, a Tati adora me pôr nessas passagens da minha lista dela, ela já me chamou para uns cinco. Ao vivo, né? Bom, mas também... Não, eu não posso fazer, porque vai que depois minha mãe ou meu pai assistem, né? E os meus que estão aqui ouvindo. é impressionante, porque tudo que eles não têm que assistir, eles assistem. Ai, que maravilha. Eu queria passar para... Não sei se a Manu quer comentar alguma coisa em cima da fala da Maria. Tá. Não, tô ótima. Tá, eu separei aqui algumas coisas para tentar incendiar o papo aqui, e acho que tem a ver com o que vocês duas trouxeram em algum momento, né? Tanto pela menção que a Maria fez, que aliás, as minhas marcações, as minhas páginazinhas dobradas são exatamente as que a Maria colocou ali, mais algumas, né? Sobre essa questão de tornar a palavra algumas vivências, né? Que é uma coisa que eu acho que é tão particular, não sei se particular, mas tão característica, né? Da psicanálise, enfim. E uma coisa que a Manu também faz nos seus livros, que ela pega as vivências dela, que seja de ser alvo de ódio, de fake news, das questões... Bom, em todos os livros da Manu, acho que quem acompanha a trajetória dela vê isso, e ela torna isso palavra. E é uma coisa que a Anne Hernot também faz nos seus livros, que ela argumenta e defende que tudo que ela escreveu é verdade, ela não faz ficção. o lugar, ele está classificado como ficção, ali na ficha catalográfica, já os anos, não, né? Os anos assumiu realmente que é uma questão de memória, mas a própria autora, né? Diz, não, tudo que eu escrevi ali não tem nada inventado, é tudo verdade. Mas, enfim, pegar suas vivências e tornar palavra. Não sei se a Manu quer dar um depoimento sobre isso, se a Maria quer comentar essa questão, né? Porque a Anne está muito colocada entre ficção e não ficção, e ela fica dançando nesse lugar, que é interessantíssimo, né? É, na realidade, o que eu acho que é mais interessante a gente pensar, Nani, ou uma das coisas que é interessante pensar, é por que a gente tem tanta resistência em imaginar que a descrição da vivência pessoal pode ser tão útil para a produção de conhecimento científico, né? Quando eu falei, é quase uma sociologia que faz a Anne Hernot, ela jamais seria aceita ou seria dificilmente aceita para ninguém botar um comentário aqui, e nenhuma das nossas faculdades de ciências sociais, embora ela produza um documento que talvez seja o mais rico documento para entender o que aconteceu naquele momento na França, né? Entre pais e filhos, ou que nos dê muito substrato para entender e para pensar do ponto de vista acadêmico mesmo, né? Então, é incrível como existe essa barreira, né? Ou como existe a resistência para que se produza conhecimento a partir das vivências pessoais, sobretudo das mulheres. Acho que existe essa particularidade, né? A Fósforo vai traduzir, se não me engano, em janeiro, vai lançar O Acontecimento, que é o livro mais emblemático da Anne Hernot, que é sobre o aborto que ela fez, né? Então, qual o impacto que tem uma obra dessas, né? Para que o mundo mude a visão sobre o aborto, eu posso garantir. Foi muito mais impactante para mim escrever sobre a minha vivência de maternidade no ambiente público em primeira pessoa, né? Relatando as ocasiões em que a minha filha fez cocô na sala com a presidente Dilma, né? E o que foi viver essa situação... Não, ela fez xixi nos pés da Dilma Maria, e é literal, cocô era abstrato. Foi horrível. Ela destraldou, ela destraldou, e aí, assim, foi... Ainda bem que era Dilma, mas foi horrível, do que qualquer outra coisa que eu tenha feito como mulher pública sobre maternidade, entende? Foi muito mais potente, porque foi porque foi em primeira pessoa, porque tinha carga emocional de falar sobre mim mesma e não de abstrair, tentar me transformar num eu genérico, né? Mas era um eu específico, particular, com sentimentos. Então, eu acho que essas duas questões são, pra mim, são bem relevantes, assim, e é tão potente, né, Nani? O que ela produziu a partir de uma vivência absolutamente pessoal. Eu acho muito sofisticada a escrita dela, né? Porque, realmente, me impressiona muito esse texto que é tão profundo que não é adjetivado, sabe, Maria? Acho muito incrível isso, a capacidade dela a nos produzir sentimentos de uma maneira que é quase dura, a escrita é quase dura, mas ela é tão verdadeira, ela é tão íntima que ela não é dura por ser íntima dessa maneira, né? E, ao mesmo tempo, era absolutamente a história dela e era absolutamente a história de dezenas de mulheres que eu convivo que têm exatamente esse gap com os pais ou com as mães ou com as famílias, né? Então, enfim, eu acho muito emblemático essa incapacidade nossa de perceber isso como algo que, sabe, Nani, que tem valor na produção de conhecimento. É óbvio, né? A Faustra é uma editora que não é acadêmica, é uma editora que lança livros de literatura, mas isso é um espaço que me incomoda, né? A gente que tenta produzir conhecimento ou que tenta se relacionar com a academia em algum sentido, sabe, Maria? De como não aceitam a existência humana. Mas eu estou formando, mas eu estou formando qual, porque é social. Humanismo e ciências sociais, os dois. É, sociais, né? Que você tem um... Você está respondendo a esse cânone, né? Ó, cânone. A cânone com a cabeça. É porque ela... Ela se caracteriza, assim, a Nierno, né? Também com essa ideia de que flerta com a sociologia, né? Ela tem essa relação dela mesma se definir assim, né? Talvez por isso tenha me pegado nisso. Mas sabe que aí é super boa essa discussão e tão intrincada que, assim, o Lacan vai fazer uma provocação e vários escritores e literatos, assim, mas a frase do Lacan é a verdade tem estrutura de ficção. E por que isso é muito claro para quem está na psicanálise? Porque tem essa história que eu já coloquei conceito básico, que é inconsciente, e o outro é a fantasia. A fantasia inconsciente é sempre uma historinha. É sempre uma historinha. A gente pode pegar aqui qualquer estrutura de gozo. Vamos pegar parênteses aqui. Eu vou chegar na ciência, mas, ó, a estrutura de gozo ela é sempre uma historinha, que às vezes você faz filme, que você faz HQ, que você faz palavras, que você faz a cena. Então, o que é isso? Isso é a montagem inconsciente de uma cena vivida de gozo que você teve que completar, ficcionalizar. Todos somos escritores, todos somos ficcionistas, todos somos cineastas. À noite, você faz teu filme. A tua mente produz isso. Então, o que é realidade, o que é ficção? Eu sei que essa discussão é complexa, não vou baratear aqui e falar que sempre é, porque dialetiza. Sim, é verdade, dialetiza. mas quando que você não mente, quando você inventa, aquilo que você inventou, desculpa, só você inventou aquilo naquele momento, então, por isso que não existe mentir na análise. Se você precisou mentir esta mentira, ai, desculpa, a sessão passada, ai, é que eu não vim porque eu fui assaltado. Tá, beleza, depois de quatro sessões, você vai contar que você mentiu, que não é, é que você esqueceu. Então, tem tudo aí. Você esqueceu. Nani, eu estou descobrindo nesse momento que eu não sou a única pessoa que mente na análise. Desculpa. A coisa divertida. Eu estou feliz, Maria. Por quê? Por quê você criou? Eu estou super feliz. Eu achava que eu era a única pessoa que tinha culpa. Não. Tinha culpa, né? Então, agora já... Agora, o divertido é você falar, bom, mas, ó, o que você inventou? Inventei que eu fui assaltada. Então, pronto. Já foi a fantasia inconsciente que é o rapto das Sabinas, o assalto, o outro tem mais violência sobre mim. É sempre... Vai, o inconsciente, o sonho, é sempre sexual, infantil, recalcado e vem à tona. Então, aí tem uma pergunta dificílima que não vai ser a missão da minha vida, mas eu acho um grande projeto que é discutir o quanto o relato individual da literatura, o quanto o relato individual de um analisante, isso é ciência, e como contribui para a ciência e para o conhecimento. a discussão sobre a cientificidade, ou, título de livro, a cientificidade, né? A impossibilidade da ciência clássica que tem um N elevado, comparável, como você desenha experimentos, acho tudo ótimo, vamos fazer vacina, vamos fazer remédio, tá ótimo, tá bom desenhar, sim, a ciência, mas para o humano não dá, porque eu não consigo atender mil pessoas idênticas com mil métodos diferentes para a gente comparar, e se a gente não pode comparar, não quer dizer que não funciona, e na minha experiência a psicanálise funciona em 100% daqueles que fazem essa análise, aí você pode me falar, mas o cara, quem? Então a literatura também funciona, a escrita, a escrita, ela funciona para 100% daqueles que escrevem, porque alguma função ela teve, entende? Você colocou ali, e tanto faz se é verdade ou se você inventou, porque se você inventou, é aquela invenção que tem a ver com a sua grande estrutura, é isso, eu fui assaltado e não fui na análise, então tá, isso é a sua estrutura fantasmática fundamental, eu fui assaltado, pronto, acabou, você vai ver que isso vai se repetir na amiga que roubou teu namorado, no sócio que você se deixou enganar e te roubou, essa estrutura, eu fui essa estrutura de gozo da tua vida, eu sei, como que eu sei? Porque você escolheu isso na transferência para mentir para mim, para mim, como analista, ou a mentira que teu marido te contou, que tua amiga, enfim, então, gente, a gente se revela, mas assim, o tempo inteiro, não tem saída, por isso que a gente não consegue muito enganar os outros, a gente é muito melhor para enganar a gente mesmo, que a gente não quer ler mesmo, então a gente se escapa. Duras verdades, Manu, duras verdades. Fiquei torcendo para a Cíntia, minha psiquiatra não está com o tempo rolar. Manda para ela, deixa eu só te mandar o link, eu tinha uma coisa que eu te falava. Eu queria falar sobre um assunto, a mentira na psicanálise. E quando chega o momento que tu te atrasa e a psicanalista te pergunta, não, eu achei que tu tinha trocado o horário, eu digo, não, eu só dormia mais, eu já cheguei num momento que eu tenho tanta intimidade com a psicanalista que eu já conto tudo o que aconteceu, eu já pulei a fase da mentira, mas agora estou aqui, querendo fazer análise de novo. Manu, quer comentar alguma coisa a respeito do que a Maria falou? Não. Já. Já prometeu, né? Muito obrigado, Anani. Tá bom, tá bom, daqui a pouco a gente se confessa que na ausência da psicanalista. Bom, uma outra coisa que eu queria também colocar para vocês que tem a ver com isso, bom, e mais uma vez só vou relembrar que quem está nos assistindo a gente está com uma audiência super legal aqui, também pode mandar perguntas, né? A arena está aberta, mas eu acho que uma outra coisa que a Anir não faz e talvez isso seja um papo bem ligado aos anos, né? Mas que eu acho que aqui no lugar também acontece, que são essas questões da história, né? Que é um registro da história super subjetivo, super localizado, muito particular até, e que ela consegue ampliar, né? Para esse lugar em que todo mundo que lê se identifica de alguma forma, que conhece alguém, que, né? E ela faz esse registro também para não haver o esquecimento, né? Então, tem essa questão da memória. E ela usa esse artifício que eu queria que vocês comentassem de alguma forma, que são essas fotografias que o livro optou por não trazê-las, né? Nem na edição, a própria editora Rita coloca isso, que na edição original as fotografias não estão, né? Elas existem, mas elas não estão. Na edição brasileira as fotografias também existem, elas não estão, mas elas são frequentemente narradas aqui, né? Como um registro de fixar, né? Então, eu queria colocar também essa questão da memória, tanto histórica, mas também, né? Retratada, que nem a Maria falou, né? A gente está vendo aqui é o pai dela, mas a gente está vendo essa arquitetura, a gente está vendo um traço de classe encostado num carro, que era, né? A questão da classe social mesmo. Então, esse valor, né? Da literatura da Anne também para esse registro histórico e da memória, tanto a coletiva quanto a particular, familiar. E acho que, no fundo, eu não sei se a Maria concorda, mas eu fiquei pensando sobre esse registro tão íntimo, né? Também, ele é tão potente, porque, no fundo, nós sempre nos achamos únicos na nossa própria história, mas a nossa história tem muitos pontos de conexão com outras tantas histórias, né? Então, por mais que seja um registro único de uma relação, de uma filha com um pai, né? Um pai trabalhador do campo que migrou para a cidade, que tinha um armazém, que fez de tudo para que ela estudasse, né? Que não quis ser, que tentou ser um operário, mas que não teve êxito naquela condição de operário, porque, né? Tinha toda uma diferença, não teve o êxito que ele imaginava, o que imaginavam dele. Por mais que seja uma história única, como sempre é a história de cada um de nós, ela é uma história, talvez, você falaste da questão historiográfica, né, Nani? É, história com H maiúsculo. É, mais pelo registro da história em si, pelo que acontece ali relacionado a saída do campo para a cidade, acesso à educação para mais franceses, né? Como nos anos recentes e nos anos anteriores, em outro sentido, para os brasileiros. Mas tem um outro elemento dessa história também, né? Que é como a nossa história é menos incomum que a gente acha que é, né, Maria? Isso dói, né? Isso dói, porque, na verdade, ela é única, mas ela não é tão rara assim, digamos, né? Aí tem dois tipos de fala a partir disso, né? Que é assim, ah, nossa, mas você nunca encontrou, fala, confessa, você nunca achou um analisante como eu que falaria isso para você, vai. Aí você ri, né? Porque você vai devagar quebrando o narcisismo do outro. Porque a gente, em alguma medida, se acha sempre único, e é. A gente é único, tem essa unicidade, essa subjetividade individual singular, mas, ao mesmo tempo, aquela coisa de ver foto antiga, que aí você vê todo mundo na escola e todo mundo igual, aí você vê foto dos anos 80 que você se achava tão, né, tão diferente, tão único, e aí você tem aquela tônica, anos 70, cada, né, e a gente está se achando tão diferente, daqui a 50 anos, a gente, com certeza, né, gente, a gente vai estar tão mais parecida uns com os outros, né, mas é isso, né, E não serve sentido, essa história que é a dela, provavelmente seja a história de todas as francesas que estavam na universidade, e que eram a primeira geração de mulheres, na universidade, como o meu pai, que veio do interior para fazer o ensino médio, e que tem uma história única com os seus pais que ficaram na fronteira, mas que provavelmente seja a história de absolutamente todos os meninos que saíram da cidade, do interior, e vieram para cá, né, muitos, muitos, né, muitos, né, a maioria, e mesmo quem não tem exatamente essa história, você também se identifica, porque quantos livros foram vendidos, quantas pessoas, para a gente estar aqui, o próprio fato de a gente estar aqui conversando e vai, outras tantas pessoas, né, então, eu, eu, aceitei fazer parte da mesa porque eu gosto dela, então, ela ecoa em mim, né, então, já é, é um é, e é um é como, então, ecoa aqui, que ecoa aí, que ecoa lá, então, você vê a tênia, isso é a junção da história, com H maiúsculo, com a outra história, como que ela, como que ela faz essa intersecção, assim, nessa mesa agora já, que aí você vai lembrar, e meu pai, que veio, não sei da onde, meu avô, né, que veio da Itália, criança, e meu pai, que veio, então, assim, aí você vai fazendo essa teia, né, aí, eu queria, eu comentei aqui no começo, que a própria Fósforo soltou na rede um outro parágrafo que eu também marcaria, eu acho que eu queria colocar, porque eu quero discutir o amor e o ódio, e voltar para o nosso Brasil aqui, ó, é assim, depois, ao longo do verão, enquanto esperava meu primeiro cargo de professora, pensei, um dia, terei que explicar todas essas coisas, depois que ela conseguiu fazer, fazer, né, chegar num estudo muito longe, foi aprovada, e conseguiria estar num outro extrato de trabalho, ou seja, terei que escrever sobre meu pai, sobre a vida dele, e sobre essa distância entre nós dois, que teve início em minha adolescência, uma distância de classe, mas bastante singular, que não pode ser nomeada como um amor que se quebrou. É a quarta capa do livro, de tão importante. É, eu acho que a gente está chegando no finzinho, mas eu não queria deixar de colocar, porque é isso, é um amor que se quebrou, a gente tem que assumir que a gente não ama mais igualmente, talvez, vai, estou deixando aqui para debate, assumir que não tem tanta identidade, tanta intimidade, tanto prazer de passar uma semana do Natal e como aquelas férias da infância que eram mais livres e felizes, que tem um peso, que custa, que é difícil, que tem visões de mundo muito diferentes, que o jeito do outro tratar o jardineiro te incomoda, que o jeito do outro atravessar a rua e gritar com o outro motorista te incomoda, que você não compactua com aquela maneira de estar no mundo e vice-versa, porque esse teu jeito fresco e com essas palavras difíceis me afronta também. Então, acho que para a gente não atuar o ódio, que é o que a gente está fazendo, o ódio com violência, talvez a gente precisasse assumir que não ama mais tanto e que isso é difícil de assumir e que a gente não tem mais tanta afinidade, intimidade, nem desejo de passar tanto tempo junto e de compartilhar essa vida, essa aldeia, esses valores. Se a gente não assumir isso, a gente vai precisar atuar os afetos invertidos. Enfim, fica aqui uma pequena terdiversação. Não, é perfeita, é perfeita, é por isso que esse livro dói tanto, porque ele é a constatação, eu não sei se é um amor que não existe, é um amor menor, Maria, eu acho que ele é um amor que muda de lugar, sabe? E que não pode se matar, sabe aquele final de relação quando a gente continua gostando da pessoa que a gente separa? Mas tem aquele também que você não gosta mais da pessoa, como você já disse. É, mas eu não acho que ela não gosta do pai, sabe? Eu tenho a impressão que é tão... A nossa personagem, eu acho que eu estou com você, mas... Sabe? A personagem, né? Estou criando para todo mundo. É, não, eu digo, mas eu acho que o caso dela é mais doído, porque é quando a gente gosta muito e a gente não pode mais conviver, inclusive para preservar esse amor, né? Então, ele é doído porque faz parte do amor saber que existe a distância e que a gente quer preservar a distância. A distância é parte do amor, né? Então, é justamente porque tem isso tudo, né? E eu sou aquilo que tu me fizeste ser, né? E nesse caso é isso, né? Que é a tua interpretação lá do início entre o pai e o filho, né? Que eu não quero ficar perto de ti. Porque tu me fizeste alguém que não pode ficar perto de ti, né? Ou que não deve ficar perto de ti. Então, eu acho ele mais doído ainda, né? Porque o menos amor, num certo sentido, dói, né? Mas ele traz como consequência natural, ou não natural no sentido da natureza, mas mais automática o não querer estar junto. e um amor que não pode estar junto é muito, é, 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 é muito doído, né? É sofrido, né? É muito sofrido, né? Porque continua... É o luto. É o luto. É o luto. Exatamente. É a perda. É a perda. É a morte de um pai e é a morte de uma filha, que foi o que, da maneira muito sublime, o motorista de aplicativo me disse, quando ele disse, eu procurei ajuda porque morreu a minha filha e morreu tudo que eu imaginei que é a minha... Ele falou, ele falou algo até muito legal, né? Porque ele me disse assim, todo mundo quer ajudar quando a pessoa vira trans, mas ninguém pensar na família da pessoa que vira trans. E eu precisei ajuda. Eu falei, nossa, o senhor é a primeira pessoa que está me dizendo isso, talvez porque os pais sejam tão hostis que nem pensem nisso, nunca se tenha chegado até mim, né? Talvez tenha chegado a outras tantas pessoas, mas em mim nunca tinha chegado. E ele me disse, eu precisei de ajuda porque morreu a minha filha e tudo o que eu imaginei que ela seria, né? E claro, nasceu o meu filho, eu vou com ele no futebol, enfim, mas então é essa morte, né? Tem essa morte de uma pessoa que ocupava um lugar, que provavelmente tinha uma cumplicidade, tem um relato dela à mesa, né? Tu cita essa parte dela na casa das amigas da burguesia, né? E aí logo em seguida tem uma parte, se eu não me equivoco, é ato contínuo da parte que o citaxe, ela na mesa com essas pessoas e ela come, ela desfruta e ela se lembra do pai, né? Então, o que é o amor se não são esses momentos que a gente tem com a pessoa, momentos comuns, né? Que a gente tem com as pessoas na vida, fora das idealizações, é isso, né? É o programa de TV que a gente ri dos mesmos códigos, são as interpretações comuns do mundo. E aí é um amor quebrado, né? Então, eu acho que é mais... Pra mim foi tão tocante, tão doído por ser esse amor quebrado, sabe? Um amor que permanece e que não acontece mais. O amor após 2018. Exatamente, né? Dificílimo, dificílimo. Chegamos nesse ponto, agora na reta final da conversa. É, era mais ou menos esse o objetivo, acho que não dava pra escutar. É Natal, gente, daqui a pouco. É verdade. É o ano, então vamos lá. Vamos elaborar. Vamos elaborar. Hoje à tarde eu vivi a situação do amor 2018. pré-natal, né, Maria? É. Por aí, estou empenhada no fim do ano. E a gente se colocou essa armadilha de trazer isso na reta final do papo, porque é muito difícil de lidar com essa realidade do amor pós-2018, né? Pós-2018, eu nunca mais vim passar o Natal aqui com eles e aproveito esse aniversário da minha mãe no final de novembro pra dizer, não, faz pouco tempo que eu vim e daí deu e daí se coloca em suspense e era isso. Quanta coisa que a gente tem pra lidar, né? As pessoas ficaram impactadíssimas com o que foi dito agora no final. Eu acho que vão ficar muitas questões pra gente seguir pensando. Eu acho que esse livro, eu refiz a leitura dele também aqui nessa, nesse contexto, né, onde eu tô aqui com esse muro decorado de piscina e o quintal dos meus pais, esse retorno a esse lugar, né, por conta de uma festa, mas aí a gente pensa em rituais, né? Então, eu tô super na catarse ainda desse livro. Eu adorei essa conversa com vocês, achei fantástico, me flagrei aqui várias vezes. Eu acho que tá no mesmo ambiente que a Maria, a gente já fica querendo fazer análise, querendo olhar pra tudo. Eu tô sentindo isso acontecer. Quando tu tá falando e ela faz assim, tu também acha que ela tá te analisando? Óbvio, mas é óbvio. Aí eu pensei assim, aí eu pensei assim, se eu falar isso, ela ainda vai pensar assim, Manuela, tu não é o centro do mundo. Eu ainda pensei na resposta sobre isso, de tanto que eu tenho certeza que ela tá nos analisando. Ai, gente, e aí Manuela também, dando essas leituras, a Manu que tem um clube de leitura, aliás, que vai ler, né, o livro, o lugar... Vai ser o primeiro livro, vai ser o livro de janeiro. O primeiro livro de janeiro, são centenas de pessoas, né, Manu? Tu vai poder colher uma coisa assim, maravilhosa, dessas centenas de leituras, né, do debate com essas mulheres, que é o que tu faz, que eu acho fantástico. E como o livro é pequeno, a gente vai poder ler 100% dele junto. Ah, genial! A gente não consegue fazer toda a leitura no mês coletivamente, mas ele é pequenininho, vai dar. Aliás, a curadoria do clube tá maravilhosa, tá fantástica, eu acho que suscita muitos debates, muitas discussões e faz com que as pessoas realmente... Porque tu falou, né, Manu, ela vai me dizer que eu não sou um centro, mas de certa forma, né, a gente se coloca um pouco no centro pra olhar o mundo em volta, é isso que acho que esse livro coloca, né, essa possibilidade da gente olhar pra essa experiência particular e poder ler o mundo em volta e pensar todo nesse cenário, né. Então, fantástico. Queria agradecer a todo mundo que tá nos assistindo, queria também passar palavras finais pra vocês, né, se quiserem encerrar agora que a gente já bateu uma hora aqui de papo e se despedir, por favor, e que a gente consiga em algum momento voltar a conversar sobre isso, né, e deixo as portas abertas pra Maria pra gente seguir fazendo coisas com a baleia. Agradeço muito a Manu, que tá sempre junto, né, a gente já fez tantos eventos em comum e vamos seguir fazendo, minha querida amiga, mas é isso, queria que vocês fizessem as considerações finais pra gente se encaminhar aqui pro encerramento. muito obrigada pelo convite, muito bom, muito interessante pensar essas coisas junto, e, enfim, vamos seguir lendo, né, ler o mundo, ler livros, privilégio, invenção das mais maravilhosas do humano, esse bicho tão estranho, conseguiu inventar a linguagem, a escrita, passar pros mortos, pros vivos, isso é sensacional. Então, é isso, feliz Natal pra todos. A que rinda de nervoso. Foi o meu primeiro feliz Natal do ano, Maria. Eu quero agradecer, Nani, parabenizar de novo a Fósforo, né, eu vi que a Pauline tá aqui, indicar pra quem ficou, pra quem tá atrás de uma leitura nacional muito bonita, o livro da Pauline, que é a Brava, muito bonito, um livro muito tocante, não é, Nani? Muito tocante. Belíssimo. Fiquei encantada, a Pauline, com... A Nani sabe, porque a Nani é a minha livreira, mas é que eu não gosto de livros de histórias curtas, eu gosto de entrar, assim, e são 12 histórias e eu já peguei com uma implicância, né, de quem lê, eu falo, eu gosto, aí eu li e eu fiquei apaixonada, assim, então é muito bonito o livro da Pauline. Fiquei muito feliz de te conhecer, tava pensando, Maria, que isso tem uma coisa, a ver com a Nian Nô, né, que é falar bonito, assim, a gente te escuta e a gente tem vontade de ficar discutindo e de ficar refletindo, olhando o mundo com os teus olhos, né, tu olha o mundo de uma forma generosa, então, já pensava isso antes, fiquei com essa impressão dessa nossa noite junto, um beijo, e leiam a Nian Nô, leiam esses lugares, leiam os anos, que acho que é uma experiência, apesar, como toda leitura, né, uma experiência bem potente de reflexões sobre a nossa própria vida, acho que nessa fase de final de ano, esses dois livros também têm relação, né, com as nossas próprias vidas, com as nossas escolhas, com os lugares que nós estamos, e já que a Maria desejou Feliz Natal, vou desejar Feliz Ano Novo, porque a gente precisa de um ano melhor que esse. Muito, muito, muito feliz 2022, gente. Tomara que seja muito melhor. Trabalhar para orar e trabalhar para isso. Exatamente. Eu quero fazer um agradecimento, então, né, a vocês duas mais uma vez, muito obrigada pelas palavras, pelas contribuições, que é muito feliz que essa mesa deu muito certo, como a gente já sabia que ia dar. Queria agradecer a Mayara, que foi minha parceiraça, né, do dia a dia, da gente tentando fechar as agendas de todo mundo, que a Mayara trabalha na Fósforo, e queria agradecer também as editoras da Fósforo, a Rita e a Fernanda, por fazerem livros tão maravilhosos, por também terem esse contato tão próximo com as livrarias, né, quem acompanha a Fósforo nas redes, vê que elas estão o tempo inteiro juntando, fazendo junções com livrarias. E eu queria pegar um gancho lá do início, só para lembrar, a Maria falou da Marguerite Duras, vai ter um ciclo dedicado à obra da Marguerite, que está sendo republicada pela editora Relicário, que também, né, a gente está aqui no ambiente Fósforo, mas a Relicário também é uma editora independente, que vale ser mencionada. Nessa semana agora, dias 23, 24 e 25, confiram lá nas redes da Relicário, está tudo divulgado, e eu vou mediar um bate-papo no dia 25, sobre o livro Escrever, que acabou de sair pela Relicário. Então, fiquem atentos aí que a literatura da Marguerite vai estar sendo publicada no Brasil a partir de agora, no ano que vem, acho que mais duas ou três obras, ao final serão dez obras, vai ser maravilhoso. Dados os recados finais, boa noite a todos e todas, obrigada para quem está nos assistindo, e é isso. Obrigada, gente, até mais. Tchau, tchau.